Fala aí galera, quem fala é o iRug, eu vou deixar aí na descrição do canal aí galera o link do Toddhack e do El Lobo E também vou mostrar o que eu peguei na mega caixa do final da temporada Já vai passar daqui a pouquinho aí galera, como vocês podem ver o que eu peguei E também eu vou mostrar como se jogar de El Primo e usar o acessório dele galera Confira aí no vídeo, é nóis But I'm a little stronger now You cashed in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now A little stronger now I'm a little stronger now Transcrição e Legendas por Quintena Coelho